Fustigado pelo vento e pelo mar há quatro séculos e apelidado o Rei dos Faróis, a imponente construção da ilha de Cordoane, na costa oeste de França, obteve este sábado o reconhecimento da Unesco. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura decidiu incluir o farol do Cordoane na lista de património mundial, que distingue bens culturais e naturais com um interesse excepcional para a herança comum da humanidade. Visitado por 24 mil pessoas por ano apenas durante as marés baixas e sobretudo no verão, é o último farol habitado de França e apenas a segunda construção deste tipo a receber a distinção da Unesco depois do farol de La Coruña, em Espanha. Construído no fim do século XVI na foz do estuário do Gironde, o farol de Cordoane foi projetado por Louis de Foix, arquiteto e engenheiro também conhecido por importantes trabalhos hidráulicos ao serviço da coroa espanhola. No fim do século XVIII foi remodelado por outro engenheiro, Joseph Toler, nomeadamente para resistir melhor à violência do Oceano Atlântico na maré alta e durante as intempéries.